E para você, amigo que acompanha a TV Churrasco, pelo nosso canal no YouTube... Receita de hoje, Tiagão! Pão de alho de forno com alho poró! Gostou da sugestão da receita? Então dê o seu joinha, se inscreva e compartilhe com os amigos, né? Porque realmente, se você não compartilhar, que graça tem você aí na casa de um amigo e não encontrar essa receita deliciosa! É verdade! É verdade, né? Vamos começar? Vamos lá! Vamos lá, então! Bom, para começar a receita, nós vamos utilizar aqui duas colheres de manteiga. E aí é o seguinte, a gente vai dar uma amassadinha aqui na manteiga para facilitar depois, quando a gente for misturar os ingredientes. A ideia da manteiga na receita é para, além de dar liga aqui na nossa massa, deixar também mais dourada, né? Bom, feito isso, o que a gente vai utilizar aqui? Requeijão cremoso, meia xícara de requeijão cremoso. Aqui, aproximadamente 25 gramas de parmesão, aqui nós estamos utilizando o parmesão... O sal, a gente vai colocar bem pouco, só para fazer uma correção. Um pouquinho de azeite. E azeite é a gosto. Aí não tem segredo. É só ir misturando com a ajuda da colher. Passar mais um pouquinho de azeite. O azeite vai ajudar a sua receita para que ela fique bem úmida, né? E vai ajudar nessa liga aqui nossa. É a hora de passar a massa, né? Agora eu já vou começar com o garfo. A pasta do alho, né? É ou não é? E aí, nós vamos utilizar o alho poró. O alho poró que nós vamos utilizar é o desidratado Cocina Mix, que você encontra na loja da TV Churrasco. E você pode comprar e receber no conforto da sua casa e também já tem inúmeros pontos de venda, né? É ou não é? É isso aí, Valtão. Já vai, ó. Vamos colocar o alho. Que são dois dentes de alho picado, bem pequenininho. Detalhe, para quem gosta de um sabor mais forte, né, Ti? Coloca mais alho. Por favor. E aí nós vamos misturando. Bom, já deixei cortado dois pães e vou fazer o corte no terceiro pão. Bom, Valtão, agora é mão na massa ou pasta no pão. Só passando assim com as costas da colher e vai acomodando numa forma. Forno, só lembrete que dependendo do tipo do pão que você vai estar utilizando, ele tem uma umidade diferente. Então independente, se vamos falar 20 minutos, 15 minutos, você tem que ficar atento para que ele não queime. Forno, Thiagão. Forno, Thiagão. Forno a temperatura de 200 graus, ele já estava aquecido por aproximadamente 20 minutos. Agora é só ficar de olho para não queimar nossa receita, né, Valtão? E já voltamos. Valtão, já está pronto o nosso pão de alho. Vamos lá! Eu abro aqui. Opa! Olha que lindo, hein! Olha que cheiro gostoso! Que delícia! Tirar aqui, Thiagão. Pronto! É só a gente arrumar. Você que escolhe primeiro. Vou pegar o que está mais perto de mim aqui. Eu vou pegar o irmão do seu aqui. Viva! Viva! E nós estamos ficando por aqui, amigo de casa! E sempre falando, né? Você vai me ajudar hoje, hein? É dividindo os nossos conhecimentos... Que a gente multiplica... Felicidade... E alegria! Tá? Então vamos compartilhar, gente, tá? Compartilhar a nossa vida, as nossas receitas, né? Com todo mundo que realmente, para a gente, são importantes. É verdade, né? E por falar em compartilhar, tem uma pessoa que acompanha a TV Churrasco pelo nosso canal no YouTube e pedir um abraço, né? Então vamos lá! Vamos lá! Karina Jardim, de Capivari, o nosso abraço. Obrigado pela audiência, né? E continue compartilhando, é ou não é? Isso aí! E também um grande abraço para vocês que assistem a TV Churrasco. E hoje um abraço vai para os nossos telespectadores de Guarujá, e Iperó, tá? E nós estamos ficando por aqui. Tiagão, muito obrigado! E para vocês, muita paz, muita luz! Fiquem com Deus! Viva! Música 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 Legenda Adriana Zanotto